Você acompanha agora direto da Provença Rio Verde, a jovem empresária Carla Roberta, que fala sobre hidratação para pele. Boa tarde, sou a Carla e estou na Provença Rio Verde e venho falar para vocês dos nossos sabonetes hidratantes. Eles podem ser usados para lavar as mãos e também no banho. Temos a linha Moon, que o sabonete líquido vem com esferas de manteiga de karité, fazendo a hidratação lipídica de todo o corpo ou das mãos. Com ele também o sabonete barra, que você pode estar tomando banho, lavando o rosto, deixando o rosto com um aspecto bem límpido e macio com a hidratação. A linha Bledoré garante aquele brilho intenso, pois tem glitter na sua composição junto com o sabonete de barra. Temos também a linha líquida do chá branco, que é feito da flor da camelia sinensis, que vai estar sendo efeito antioxidante junto também com o sabonete em barra. Temos a linha Lavande, que é uma forma calmante na forma de sabonete líquido e também em barra. Vai deixar sua pele macia, hidratada e eliminar toda a inflamação que tiver de vermelhidão na pele. Temos a linha Evas, que já é um aroma super agradável. Ele tem a função hidratante e deixa aquele esplendor no aroma. Temos a linha líquida e barra também da linha Evas. O Picardy já é um aroma mais provocante, afrodisíaco, garante a hidratação e a perfumação também do corpo. Junto com o sabonete barra, que alguns preferem esse tipo de adequação para o banho ou para lavar também as mãos. Temos o sabonete líquido Alecrim, que é antioxidante e dá aquele efeito de banho tomado durante todo o dia, que dá um aroma bem suave e aconchegante para você. Junto com o sabonete barra, que além de ser em barra, ele também tem esferas que vai fazer uma leve massagem na sua pele. Temos também o sabonete líquido Chá Preto e o De Noir Sabonete Barra, que é a linha masculina, para homens diversos e inovadores que gostam de estar hidratando a pele e deixando aquele aroma marcante. A linha também mediterranei, com micro esferas, faz uma leve esfoliação no corpo, eliminando as células mortas e repondo toda a renovação celular, junto também com o sabonete barra. Então toda essa gama de produtos temos aqui na nossa loja, sabonetes em formato líquido e barra, para você desfrutar neste mês de agosto, esse mês que é quente, muito seco e tem que ser reposta toda a hidratação da pele. Vem para Provenza e garanta uma pele linda e cheirosa. Muito obrigada! Obrigada a jovem empresária Carla Roberta!